olhou é dois ô brincadeira que eu odiava o cara fazia isso aqui com a mão você não podia olhar que se você olhasse tomava dois socos já tomei cada socão um braço que quase me aleijou por causa dessa brincadeirinha porque os cara fazia isso aí mano os cara fazia na maldade aí mané olha pra cá é o que olhar pra quê e olhou é dois tá porra qual é meus filhos bem vindos para mais um vídeo meu rapaziada antes de tudo eu queria divulgar pra vocês o meu show que vai acontecer to brincando ainda não mas vai acontecer rapaziada eu vou fazer vocês querem que eu faça na moral vocês querem que eu faça se tiver comentário aí falando que eu faça eu vou fazer mano começar a lançar show stand up é bagunteato é isso mesmo vai ficar igual o Whindersson aliás vou conhecer o Whindersson um dia e nós vai gravar um vídeo junto aí o bagulho vai ser louco aí o YouTube vai parar tô precisando rapar hein eu acho impressionante como que pelo de corpo cresce rápido suvaco você rapou ele hoje você pode olhar depois de amanhã que já vai tá um cabelinho ele vai crescendo você nem percebe é na hora que você levanta o braço pra fazer alguma coisa cabelinho tá aí antes de começar o vídeo já deixa seu like se inscreve no canal porque isso aí é muito importante viu galera pro YouTube ver que vocês tão gostando da sequência de vídeo e eu continuar postando Zé eu tô sozinho em casa isso aqui é a oitava maravilha do mundo eu acho que todo mundo aí gosta de ficar sozinho em casa né ficar sozinho em casa é bom demais Zé você tá doido você tá no chuveiro de boa aí vai lá você percebe que você esqueça só a toalha tranquilo você tá sozinho em casa mesmo você sai do banheiro assim peladão e busca a toalha agora quando tem alguém você já tem que ficar mais esperto assim pra ver se ninguém vai ver você saindo pelado no chuveiro não mas é boba é mesmo boba filho olha sua prima pequenininho caralho ou então você grita mãe me dá a toalha aí eu gosto de ficar sozinho viu porque você pode fazer qualquer coisa gritei ó ó ó ninguém falou nada se minha mãe estivesse aqui o que que aconteceu aqui menino meu deus do céu nossa nossa você mata sua mãe de susto menino só não te quero porque só não te quero porque ó ó ó mas é ao mesmo tempo que ficar sozinho em casa tem suas vantagens também tem os seus medos eu não sei se é só aqui em casa o que que pega aí cês já repararam que os móveis estralam parece que o móvel tem vida aí ele vê que não tem ninguém em casa e fala vou dar uma despreguiçada aqui né isso acontece geralmente quando eu tô sozinho em casa fraga é fi cê estralou você estralou estrala aqui na minha frente mais uma vez estrala estrala estralou agora não tem lugar que faça mais barulho quando você tá sozinho do que a cozinha mano a cozinha parece que ela vira o ponte dos fantasmas os fantasmas todo mundo da casa saiu bora pra cozinha cê tá aqui de boa tranquilão do nada aí cê vai lá olhar que até então cê não tá com medo de nada alguma coisa deve ter caído né caralho mas não tem nada pra cair aqui não aí já começa a te dar aquela sensação estranha aquele arrepio e já corre direto pra cama do seu quarto porque é o único lugar seguro no mundo onde o demônio não pode pegar trouxa otário pega eu aqui agora fantasma é né cuzão só que aí eu não posso te pegar né seu corpo sua e você por cima chupa que é de uva aqui ó fantasma só que aí também cê não pode dar a mole deixar qualquer membro seu ali sair fora da cama deu mole otário como é que a gente pode ser assim outra coisa que eu tenho medo também mas aí já é uma coisa minha é atender a tal de campanha quando eu tô sozinho em casa eu não gosto eu não gosto quando eu era pequeno eu ficava vendo muito noticiário gostava de almoçar com a minha avó e ô véia pra assistir tragédia na televisão a gente almoçando aqui de boa ela coloca no balanço geral olha lá silêncio deixa eu ver a notícia e foi na região metropolitana que um jovem atendeu a campanha achando que eram os caras da copasa e na verdade eram bandidos desgraçado hein que desgraceira olha lá você tem que tomar cuidado com isso aí menino aí mano de tanto que eu via jornal assim os bagulhos ficavam na minha cabeça tocava uma campanha assim falando que era a cara da copasa eu já imaginava o que é um ladrão desfassado de cara da copasa porque em nenhuma outra hora do dia ele tocou ele tem que tocar quando eu tô sozinho a mente já tomava conta dos meus pensamentos e eu já ficava com medo a mente tomava conta dos pensamentos LK 2023 eu pensava que o cara tava me espionando é óbvio aí o que a gente fazia e também a gente tem a nossa tática né eu ficava conversando com ele através do muro até ele me convencesse que ele não era um ladrão você acha que eu vou ser roubado assim de graça não não mas quem é é a copasa de água é meu senhor deixa eu averiguar seu cano hein mas aqui você não é ladrão não né você não tá fantasiado de cara da copasa quando eu abrir a porta aqui você vai puxar a arma e me roubar não moço tô fazendo meu trabalho é que isso pois é moço pois é mas é porque aqui em casa não tem água não aqui em casa não não bebe água não aqui em casa o pessoal não gosta de beber água não só 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 refri ô desgraças tá achando que eu tô zoando você sou abre esse portão senão eu vou virar é bandido de verdade vou roubar sua casa é todo irmão você tá me achando é cara de playboy isso isso é mentira irmão abre e roubar agora vocês acreditam que eu descobri esses dias que a copasa não é no Brasil todo copasa eu acho que é só aqui em Minas mano tipo no Rio de Janeiro é sedai loucura né interessante aí LK é cultura isso não tem sensação melhor mano quando você acorda assim pá você percebe que você tá sozinho em casa ô mãe acordei mãe mãe tá aí não aí você já coloca aquele sonzão pocando que é pra machucar o ouvido do vizinho gás ô gás ô gás acho que o vizinho tá sozinho olha as meninas que tá botando enfim rapaziada chegamos ao fim de mais um vídeo meu se você gostou deixa seu like se inscreve no canal já manda pro seu amigo compartilha e fala assim ô LK eu tô com tudo só cê viu lá Zé o cara tá postando vídeo direto menino não tô gravando é isso galera um beijão no coração de todo mundo amo vocês e até a próxima pega tchau 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 tchau